Se você é de fato uma criação infinita e já existente, você tem bem aqui agora a habilidade de acessar esse infinito, de todas as maneiras que servem para esta ideia que está criando sobre você mesmo, dentro de sua experiência atual. Você tem a habilidade de acessar qualquer coisa que é relevante, tudo o que é relevante, para sua definição de vida como você a criou, na sua experiência local da existência. E quando você encontrar maneiras de aquietar sua mente, de se soltar da resistência ou achar pensamentos que sejam livres e aprender a permanecer consistentemente em alinhamento vibracional com quem você realmente é, então você começa a ver o mundo com os olhos da fonte. Você começa a entender as coisas como elas realmente são. A distorção de todas as coisas começa a desaparecer e seu propósito e motivo de viver começam a tomar conta de você. E o mais importante, você vai começar a entender o universo e o seu lugar em toda essa expansão. Então acontece com você que é os seus sentimentos, e seus sentimentos de autoapreciação começam a te envolver e pemeiam tudo o que você é, e se propagam até os limites desse universo, e ajudam a todos a entrarem em contato com você, até mesmo nas maneiras mais sutis, porque você está conectado e ativamente ligado à fonte dentro de você. Você não é mais um fragmento, você não é mais uma sombra de quem você é. Você é quem realmente é, você existe, quando entender isso por inteiro se torna automaticamente aparente que existe apenas o agora, que o tempo é apenas uma ilusão, mas que a sua experiência é real. Quando você o cria na sua consciência, mas o que isso significa é que, relativo ao conceito de tempo, se você existe agora, você sempre existiu, e você sempre existirá. Então você é eterno, você é infinito. Deixe que isso se torne óbvio. O importante é você entrar em alinhamento com aquilo que você é de verdade. Em outras palavras, entrar em alinhamento com aquilo que você se tornou. Então nós temos de contar essa história, apesar de que muitos já escutaram antes. Mas escute e compreenda, porque isso é quem você é, isso é como tudo se encaixa. Você é igual a energia da fonte. Antes de você entrar e se tornar a energia da fonte, escute-a, tente abraçá-la, você pode senti-la. A energia da fonte é absurdamente grande. A energia é igual você. Energia da fonte é antes de você vir para este corpo físico. Você, o gênio, o brilhante, e a força de Deus que você é. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Um abraço... Um abraço! Um abraço! Obrigado.